As provas de legislação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, desde 2012, já são feitas pelo computador na Uai de Caratinga, com a finalidade de garantir mais rapidez e segurança ao processo. Trouxe, assim, bastante comodidade para o cidadão que pode vir e fazer a prova dele, tem os horários pré-definidos já. Algumas pessoas se assustam um pouco quando se diz que a prova é no computador, mas, de qualquer forma, é bom deixar bem claro que a prova é muito objetiva e o teclado é muito simples de manuseio, não dando margens para erros. Mas, para aqueles candidatos que costumam ter dificuldades, a opção de treinamento via internet tem alguns sites que, por exemplo, o Detran RJ, que tem provas que são exatamente no mesmo sistema que é a nossa prova e questões de múltipla escolha, o tempo decorrente da prova também é uma hora e é um local, assim, que dá um treinamento mais fácil para o candidato que vem aqui para a prova. Na unidade de Caratinga, a estrutura tem a sala de prova e conta com 10 cabines. As provas eletrônicas são realizadas de segunda a sexta-feira em seis horários diferentes e a duração do exame também é de uma hora. E, ao final, tem um procedimento que o cidadão clica, digita, na verdade, nesse teclado, né, tem uma tecla vermelha, finalizar, ele digita lá duas vezes, clica duas vezes em finalizar e ele já vem para aqui, já vai aparecer lá, né, uma tela branca de novo, finalizou a prova dele, ele vem aqui e já vai ter o resultado dele. A prova é feita de forma eletrônica, então tem todo um controle em relação a isso. Iniciada a prova, deu o horário, deu um minuto após o início da prova, nenhum cidadão pode chegar, independente da causa que seja esse atraso, entendeu? E, além dessa situação também, temos outras situações que também são detalhadas no comprovante de marcação da prova, que é referente à utilização de roupa, que não pode utilizar bermuda, camiseta, a utilização de bonés também durante a prova, não pode ser feita, e em relação à documentação também do cidadão, porque ele tem que apresentar um documento com foto e tem que estar em bom estado de conservação. De acordo com o coordenador da UAI de Caratinga, Wellington Andrade Fonseca, em breve haverá uma pequena mudança na tecnologia, que vai ser via web. A prova é feita aqui e a gente transmite esses resultados e depois de uma hora, mais ou menos, esse resultado já está no sistema para o cidadão poder começar lá na autoescola, as aulas dele de rua. Essa questão de modificação para o online é que o governo do estado está começando a fazer uma modificação no sistema, para quê? Até mesmo esse tempo, para dar mais celeridade, até mesmo esse tempo de uma hora para cair no sistema, de ter que transmitir resultado, não vai ter. Já vai ser tudo automático, dali mesmo da cabine já vai haver essa transmissão.